Não é mafiosa, não é mafiosa Afim você me mata É uma questão do português Meu amor começa a se fazer Meu amor, eu sou torturante Porque ela se assassina Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vem no mês, tá tudo bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, tá bem, tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vem no mês, tá tudo bem É mafiosa É mafiosa É mafiosa Salto novo, em volta nova É mafiosa É mafiosa Com uma mafiosa Não grita seu nome Então fala isso Vem comigo Desse ancião Vamos ver suau já Meu Deus Fim Fim Tchau.